Meu Deus, a gente vai testar a nova Hunter, já vem um mapa desse com o time inteiro de chinês, vai tomar no... Aqui ela não pega. Ué? Tinha alguém aqui? Buceta. Ai, que desgraça. É a minha primeira vez jogando com ela, tá? Que porra é essa? First Officer! Se fode. Óbvio que tem que ser só com Blink pra jogar com essa bucetuda. Eu vi o vídeo da Cruella. Meu Deus, o tanto que ela passou raiva. Não acho que comigo vai ser diferente, viu? Nunca dê Blink no Primeiro Hit. Mas eu dei porque eu sou desse. Mas que desgraça! Eu selecionei a sombra e ele tava na pallet, jogo! Tomar no... Ai, filha de uma polícia. Tá ótimo! O que que ele é um Hunter de dificuldade máxima? Mas tudo bem. Ai, se eu só perder com essa vagabunda, eu vou postar derrota mesmo, tá? Eu ainda não vou ficar jogando com essa vagabunda até eu ganhar. Porque, olha, juro. Hunter, difícil pra mim. Pra eu fazer uma gameplay legal, eu tenho que treinar com ele. E eu não quero tirar a mim desse Hunter. O hit dela é curtíssimo. E as duas máquinas já estão sendo feitas. Quem amou? Eu tenho que atrapalhar o decode, né? Mas eu vim aqui, peguei esse viando. Porque o YouTube já me deu o fecho. Naquele vídeo da Nayad que eu falei uma palavra que começa com viar. E termina com dor. Meu Deus! Véi! Por que que às vezes tem com o Dal essa porcaria? Eu tenho que expulsar esse viando. Falei que o Perchopster ainda tem Tide. Se fode. Meu Deus! Por que que não vem um mapa bom? Por que que não vem o Red Church? Por que que não vem um Arm's Factory? Por que, jogo? Por que que não vem um mapa bonito e um mapa pequeno? Que desgraça! Vocês sabem que eu odeio gravar nesse mapa. Então se vocês estão vendo essa partida, é porque deu bom, tá? Porque se essa partida der derrota, eu não vou nem postar. Porque esse mapa é muito feio. Eu não gosto de gravar nesse mapa. Porque esse mapa é muito feio. É horroroso, não é bonito, não é legal. Juro. Não gosto mesmo dele. Ah, só correr de carregado pra pegar também, né? Ué? Por que que ela não entrou na sombra? Ô inferno. É só o que tava me faltando mesmo. Salva logo. Ah não. Obrigado por tancar. Eu realmente não entendi. Não é possível que eu seja tão burro a esse ponto. Quase que eu uso a habilidade errada. Nossa senhora, mas também por seguinte, hein? Fiz uma burrice. Nossa. Eu esqueço que pra sair dessa forma tem que bater. Eu acho que devia adicionar uma... Uma opção. Nessa Hunter. De você sair da forma batendo, claro. E de alguma outra forma. Não só batendo, sabe? Porque é muito chato isso. E a máquina tá boa. Eu mereço isso. Eu mereço isso. Desgraçado. O problema é que eu não tenho mais habilidade, né? O problema é que eu não tenho mais habilidade, né? Grande. Vocês não fazem ideia do ódio que eu tô por causa dessa sombra que tem com o Dao. É legal o Hunter ter com o Dao. Claro, eu concordo. Minha última partida. Deu bom, deu ruim. Eu vou apostar. É tipo a partida de Dream Hit. Eu não gosto de ficar passando tanta raiva. Foi. Toma. Isso é ruim, véi. Isso é louco, tio. Isso é muito ruim. Nossa, essa buceta bate em tudo também, né? E tá todo mundo aqui. Não. Que porra, mano. Vão chupar um pau que vocês ganham mais ao invés de ficar me enchendo o saco. Que praga. Povo do diabo. Olha, já foi duas máquinas. Taca um imã na busca da sua mãe. Essa porra desse prospecto foi nerfado, né? Que raiva. Que raiva. E essa porra não sai do modo da sombra. Que Hunter desgraçada. Esse cooldown dela é podre. O que que tem que lançar Hunter que tem cooldown? Não ser um Nightwatch da vida que é roubado e não tem cooldown. Não tô dizendo pra não fazer isso. Mas, meu Deus, é um cooldown tão idiota. Meu Deus, se eu não pegasse agora esse hit. Falta duas máquinas, óbvio, né? É dessa vez pra nunca mais jogar com essa Hunter. Se eu soubesse que era assim, eu não tinha nem comprado esse lixo. Não era bem pra voltar nessa sombra, né? Salva. 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 Porque se eu tomasse essa palhetada Era longe Como o hitbox dela é muito curto Eu não entendo por que é tão pequeno Meu Deus do céu Esse jogo, o IDV É uma porcaria Porque tem hunters que tem o hitbox do tamanho do Kid Bengala Já outros Pai amado Tô com 19% Vou jogar mais uma E é isso E vai ser só isso Quero devolver essa hunter Pegar meu escluo de volta E abrir a essência Que eu ganho mais Do que jogar com essa buceta Dessa hunter Ridícula Não acredito que veio esse mapa Vai ser Aqui, onde? Aqui, onde? Tem alguém atrás da casa de dois Essa hunter é toda torta, né? Quando ela tá Fazendo alguma interação Animação Podiam dar uma skin de Taylor Swift Pra ela Olha o tanto que essa filha da puta Fica atordoada Agora se essa buceta não pegasse Juro que eu ia surtar Vai, sua vagabunda Maldita Maldita Não, não Juro Eu não entendo o hitbox desse hunter Eu não Entendo Podia dar hit Essa buceta dela, né? Que ela joga Mano, essa Taylor Swift É muito desgraçada, mano Que boneca Ridícula Mas Eu acho Que assim Quem dominar ela Vai conseguir fazer alguma coisa Em mapa que não tem muita janela e pallet Porque o que contar a ela É o que tem no jogo Janela e pallet Tudo, né? Então É aquela coisa Por favor Deixa eu passar da meia Achei que ela ia salvar E eu ia conseguir dar TS Jura uma A gatinha jura Mas ela é burra, né? Essa barmédia é meio retardada Porque ela viu eu indo pra lá E mesmo assim Foi direto Nossa, vai tomar É o que dá pensar Além Do que a capacidade cognitiva Do sobrevivente faz É o que dá você pensar além Você se fode É uma maldição Isso daqui É uma maldição Eu até gosto da ideia De ter um ranked Difícil de jogar Mas É uma coisa, né? A gente anulou essa página Menina feia Podre Até dá pra fazer Umas coisas legais Com ela Mas É aquela coisa, né? Daí a Tem um coldal Pra pular na sombra O que que eu cortei aqui? Sinceramente Em Law Tear Essa Hunter vai ser o Não acredito que essa Buceta Dessa página Pega ali em cima Uma desgraça É uma desgraça Eu bati Jogo Eu bati Nela Entendeu? Eu bati Ainda bem que eu tô sozinho Em casa Porque se eu não tivesse Eu não ia estar Igual um Gritando Igual um gay Nossa, imagina E não posso esquecer De censurar Porque Senão Strike vem Que eu já quase tomei No No Vídeo da Nayad Ai 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 gente Isso daqui é muito engraçado A gente tem que rir, né? Porque É É o que resta Só rir Na verdade Barmaid você sabe que você morre, né? Não, porque se você quiser Tem mais? Eu vou matar essa Barmaid, essa filha do mapa Que acha que ela é a Ela acha que ela é a Essa vaca Desgraça de jogo Ai gente, essa Hunter aqui é um Hunter difícil de jogar Só que Eu não sei se ela vai ser boa Porque uma janela é uma Palette Contra ela, então ela é um Hunter difícil de jogar Que não é forte Entendeu? Eu tô gravando Na quinta-feira No dia que ela lançou Então até aqui Jogando com ela, não acho que seja tão difícil Counterar jogando contra também É só aprender a jogar contra Porque a dificuldade dela é muito alta Ela diz ali que a dificuldade é máxima dela, né? Três Mascarazinhas Mas, né? Tem razão É três mascarazinhas Só que Diferente de certos Hunters Que são difíceis e são quebrados Breaking Will Essa daqui Eu acho que vai dar pra fazer alguma coisa contra Qualquer stunner Já tira ela da sombra E bota o cooldown de oito segundos Pra ela entrar de novo Fora esse cooldown Que eu realmente não entendi Quem souber me explica aqui Por que que eu ficava com o cooldown Na sombra Tipo, dentro da sombra, né? Mesmo não errando Porque pra mim Quando você erra Quando você sai da sombra Dando o dash Aí sim tem o cooldown Mas não entendi Por que que dentro da sombra Eu tenho o cooldown Né? Então Aquela coisa Enfim Foi isso Espero que vocês tenham gostado Porque eu odiei essa Hunter Eu não vou jogar mais com ela Nem que me paguem Nem que me paguem Eu jogo com essa Hunter Tá? Nem que me paguem Enfim Foi isso Espero que tenham gostado E até a próxima Que eu vou jogar com os Hunters De gente normal, né? E até a próxima